Quando Chate Encontrei, te juro não pensei, queria me apaixonar, mas todo amor é assim, como uma história sem fim, e tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor, eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor, eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Quando te encontrei, te juro não pensei, queria me apaixonar, mas todo amor é assim, como uma história sem fim. Tá livre. Tá livre. E tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Pra me livrar desse amor